Tá na hora de uma prova forte, mais uma! É, essa prova é bem forte, André. Raya 1 pro Matheus de Souza, Raya 2 pro Andrik Santos, Dalvan Luz na 3, o Jack Godman na 4, o Gabriel Assunção na 5, o Isaquias Queiroz tá na 6, o Diego Araújo tá na 7, o Milton Luz tá na 8 e o Calon Alves tá na 9. Prova forte, o Gabriel aí vai vir bem forte pra cima do Isaquias. Importante largar bem ali, tem o Diego também, atleta bem rápido. É hora de final no C1 200 metros. É, agora a cobra vai fumar. Exato. E aí, eles estão paradinhos ali. Estão paradinhos, vai largar agora. Eles saem, então você acompanha conosco. Prova super rápida, saindo bem aqui na Raya 3. E fazendo uma boa prova. Até o momento, as 4 Raias Centrais. Aí tá todo mundo bem embolado ali. Raya 3 junto com eles, na frente. Isaquias agora começou a crescer, passou 100 metros. Passou na primeira posição o Isaquias, mas por muito pouco. Agora ele tá crescendo. Ele tá aumentando o ritmo. A segunda parte é sempre muito mais forte do Isaquias Queiroz. Agora soltou a cavalaria, André. E agora vem pra fechar na primeira posição, pra garantir o título brasileiro. Dá até uma olhadinha ali pro lado. Porque ele soltou antes, mas soltou na primeira posição. Prova que ele ganhou medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, né? Ganhou mais um título brasileiro. Ele não vai deixar isso aí pros atletas tão cedo. Tô aqui com eles, Isaquias Queiroz, mais uma vez, né? Foi assim, todas as provas já entrevistando aqui o Isaquias. Já tá até aqui acostumado a falar com a gente, familiarizado. Nosso último dia, né, Isaquias? Te entrevistando por aqui. Mas falando primeiro aqui dessa prova, rapidinho. Ontem você tinha até brincado falando do Gabriel, que dessa vez ia estar contra você. E como é que foi aí nos 200 metros? Primeiramente, queria agradecer ao time Brasil pela divulgação da modalidade. Toda a transmissão. Tá dando bastante engajamento também pra nossa modalidade. Isso é muito importante pra nós, atrás da canoagem. E hoje a gente tava zoando ele. Eu, o Jack e o Dalvan, tava zoando o Gabriel agora. Porque ele perdeu, ficou chateado, ficou com raiva ali. E a gente falou, ah, tem que aprender a perder, tem que aceitar. Que essa, na verdade, era a prova dele, né? Mesmo sem treinar, ele é muito rápido, vocês viram nas outras provas. Mas, tentei ficar sempre atento na largada ali pra não sair atrás. Porque como não é uma prova minha, já faz tempo que eu não faço 200 metros. Mesmo assim, eu sou bom. Mas, cara, vou tentar se eu sair bem aqui junto. E eu consigo ganhar, porque, mesmo que seja um tiro de 200 metros, nos últimos 100 metros, você cansa. Porque vem muito rápido. E também tem que ter resistência. Por isso que eu também remo bem essa prova. Mas, agora é descansar um pouquinho. Ver com o Gabriel, porque o setor também, né? A gente vai ter um pouco de dificuldade na saída. Porque eu quero sair daqui com a sexta medalha de ouro. E a gente viu quando você tava saindo ali, cumprimentando o público. Que vem aqui em peso pra te ver também bastante, hein? Como é que fica a sensação de ter esse carinho, esse reconhecimento? A Lagoa Santa sempre abraçou a gente da canoagem aqui, né? A população sempre tem muito carinho com a gente. Eu sou muito grato a eles, por esse carinho, essa torcida, essa energia. Espero poder seguir treinando. Como eu falei, eu quero ir até Los Angeles. Vou até Los Angeles, em 2028. Espero poder ganhar mais uma medalha treinando aqui em Lagoa Santa. Pra poder fechar a minha carreira. Também não sei se vou pra próxima, mas Los Angeles acredito que seja o máximo pra mim. Então, espero poder chegar lá com a possibilidade de ganhar medalhas. E poder chegar à minha sexta medalha olímpica, rimando aqui em Lagoa Santa. Tá aí, Zaquias Queiroz. Muito obrigada, Zaquias.